Eu tenho medo de falar que sou eu mesmo Eu sou tão troll que eu vou pedir comida no restaurante 2 minutos antes dele fechar Aí só vai receber o e-mail se o pedido foi cancelado Vai só receber uma comida cuspida Que malandrão Os caras vão raspar a chapa e jogar no teu prato Acabei de pedir aqui no aplicativo Aplicativo para comidas Olha aquela rede social de 160 caracteres Aplicativo para comidas Comidas ativos Ixi, mas ainda não está enviando Acho que eles já fecharam o sistema Ahahahahahahaha Deve ser não localizados I am making a sauna Eles lanceram lá no SE Até hoje eu não sei onde ficar nesse spot, mano É, eu também não, quer ver? Muito merda, o banheiro é manjado, a sala aqui é manjada porque tem uma janela Falou com reforçada a divisão Câmera em posição Um dos nossos já levou a divisão minha Nossa, eu to muito sensível nas responsabilidades Matei o escudão, vacilou, baixou o escudo na hora Opa, receberam lá Filho da puta Um minuto antes de fechar Espero que não seja comida mesmo Vou te detectar a frango Frango xadrez Nossa, vai vir só a raspa da chapa do frango xadrez Sabe aquela casquinha que eles passam a espátula assim e fica puxando? Alô, esse é o último pedido do dia, vamos aproveitar pra limpar a chapa aqui, ó Joga todo mundo nessa porra Não é fango xadrez aqui, aquele monte de molho, vai ter molho de catarro, vai ser um fuzuê essa comida Adoro Quando chegar aqui, o primeiro que eu vou fazer é pegar o óculos, vou tacar em cima do fango e jogar fogo Que é pra matar já essas bactérias que vai ter Pati, na esquerda embaixo, na esquerda embaixo Pula aí e olha pra esquerda Eu vou flambar o fuzuê essa Vai até a pontinha e olha pra esquerda Não cai Fodeu Então vai aí, eles vão te ver Desce, desce, entra lá embaixo Ele tá em cima de você, eu tô ouvindo que passa Ah! Boa Ouço passos na escada Vejo o pau abrir Tá em cima de mim aqui Ah, o maluco levou dois O maluco levou dois Beleza Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Ah, a gente tava aí, foi a gente que me matou Tá lá no andar do bagulho já, pode subir Vai subir, você vai dar de frente com ela aí Ela tava aí De frente pra escada Deve ter passado já Provavelmente dentro da salinha aí Opa, Tiff Deixa eu ver se alguma câmera help É, provavelmente ela tá ali No corredor da direita ela não tá Opa, amigã Opa, Tiff Até tropecei na escada ali, você viu? Olha eu tropecei na escada Não viu, tava na câmera Olha eu tropecei na escada Não, deixa eu tirar Olha Será que ela topar? Caralho, você viu todo mundo no nosso time, mano Sério? Ficou eu e você? Só na estrada Só eu e você e mais um Agora entrou outro já Entrou dois, tinha ficado só eu e você Hum, e agora do que que vamos brincar Do que que vamos brincar Ahn Tropecei na escada ali E olha no que deu E olha no que deu E olha no que deu Amoeba Eu sou a favor de incluir o modo Amoeba em todos os jogos de FPS Tem um jogo que é só de tiro de Amoeba, né? Aquele tal de... Amoeba... Amoeba... Amoeba Shooter Amoeba Shooter Black Ops Não é sério, é o do Nintendo Wii lá Tem o que é só de tirar uma amoeba nos caras Splatoon Splatoon Hum... Cozinha Recém localizado Eu lembro... Tá, tentei e não deu, f*** Eu lembro o dia Eu lembro o dia Eu lembro quando eu te conheço Amorim, mete esse carro na sala de troféu, Amorim, pra ver se vai ter alguém na janela Porra, Amorim! Inserção em 10 segundos F*** F***, se eu vou puxar na... Por pior que tem Flosch, com certeza vai ter naquela janela Refém localizado Ai... Ah, não estreou a câmera Merda... Deixa eu ver... Deixa eu ver como está meu drone lá dentro Ah, meu drone ficou lá, mano Relaxa, não é o Vrote, por isso que ele ficou lá Acionando o drone Amorim, Amorim Amorim, tô vendo um cara, mano Tá... Tá na parede... Na sua direita aí Eu vou tentar ir pela sala, viado Tem uma Flosch aí dentro, ó... Quem é parte Ah, lá no final na esquerda tem uma trap nesse janela aí Tango localizado Sala de jantar Tango localizado, sala de jantar E tem inimigos à vista A carga chegou ao ponto de destino Driss, tem um cara no corredor mirado Ah, é ele mesmo que eu queria Mano, minha mira tá muito ruim, viado Tua novidade agora Uma coisa nova Oh, mas não veio aqui em casa Realmente, na cidade da boa, se é isso Carregado Ó, já marquei, já marquei Já marquei, já marquei e vai entrar em desespero Ah, me pegou mano, tá naquele cantinho ali do corredor Onde talvez? Ô, pega lá, pega lá, pega lá o refém Acho que dá, hein? Pega lá, pega o refém Eu tô na câmera ali no corredor Pode ir, pode ir aqui em parte Eu tô vendo a sala de estar aqui Cuidado com a porta ali, mas tá fechada Boa, time Aliados eliminaram as forças Uuuuuh Olha a minha mira mano Deixa eu baixar um pouco a sensível Acho que estou muito sensível Eu tenho que ter duas sensibilidades extremas Uma pro Overwatch e uma pro Rambo Não é foda Tô muito sensível, querido Não pode ser sensível, mamel Deixar 35 Tô com a mina que eu tô Tô com a laser Laser Montar a jogada de smoke, cuzão Saudades de smokeinho da galera Smokeinho jovem Smokeinho envolvente Smokeinho chapa quente Olha aí as placas para os colegas Dois Olha aí Tchau Câmera imposição O cara perdido não sabe onde põe a câmera Olha no cu Ninguém mesmo Caralho, tá um tal de entra e sai nessa parte Mano, de novo spot que eu não sei onde ficar, velho Caralho Que agony Caralho, essas madeiras aqui atrapalhando Jovem perde namorada após ela descobrir que ele capturou um pokémon na casa da Ace Eles spawnaram aí, Patif, no W Mandaram lá de baixo, essa aqui que eu conheço quando vem lá de baixo, essa aqui, ó Belezinhas, apostas Tira a câmera aqui Ai, foi uno, foi uno Mentira, 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 errou, 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 acabou a munição, se fodeu Tem um montagna, aqui embaixo comigo é um montagna, porém, tem quatro aí? Eu tenho Nossa, que bocão, moleque Boa caralho Nossa senhora Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão, eles descobriram Safe and sound, bitches Quem que é a Ace? Acho que a Ace tá faltando deles Eu já gastou os dois, tiro dela Você entrou numa zona inimigo controlada, sai agora Ah, boa tira Nada Não fiz nada Nada Mas foi boa, foi boa Fere o Weezy Nossa Ai, que cuzão A mina veio correndo pro bocão, né, viado Pô, o Dimitri tava mais difícil, hein, mano Né, caraca, essa aqui foi como? Easy peasy Os Beretão estão aprendendo a ser do Trojevski É que os caras estão vendo muita gente jogar com o Dimitri Tão aprendendo, né, jogando com o Dimitri Intercâmbio, né, esse intercâmbio tá fazendo mal pros caras É foda Tchau